Oi amigos do canal, domingo aqui em Hong Kong, começando um vídeo rápido para vocês a respeito de duas informações que eu recebi, que achei que é muito interessante compartilhar e uma delas parece ser bastante eugênite Estou aqui no Twitter e para quem não conhece, o Kyle é um investidor americano que tem sido uma voz bastante ativa e crítica nas discussões sobre os protestos que tem acontecido aqui em Hong Kong nos últimos meses Essa é a conta dele Vejam só o que ele está falando Um time de futebol chinês saiu de Xangai, viajou para Tóquio e de Tóquio foram para Los Angeles nessa segunda-feira passada Durante todo esse período, durante toda a viagem, eles não entraram em quarentena o que é bastante estranho E também não foram testados de coronavírus em nenhuma dessas paradas tanto em Tóquio quanto em Los Angeles E ao chegar em Los Angeles, eles ficaram andando, passando pelo aeroporto por horas Sem que ninguém tomasse nenhum cuidado especial, já que eles estão vindo da China É uma região que todas as companhias aéreas e boa parte dos países têm tomado um cuidado ao receber passageiros vindos da China Então eles saíram de Xangai, foram para Tóquio e para Los Angeles Sem passar por nenhum tipo de teste, quarentena, nada do tipo como qualquer outro passageiro ou cidadão normal precisaria passar E vejam só, de Los Angeles para onde eles foram? Foram para o Brasil, amigos Foram para o Brasil A gente não sabe ainda em qual cidade do Brasil essas pessoas estão A gente não sabe quais jogadores são esses A gente não sabe o que eles foram fazer lá no Brasil Se eles foram pular carnaval, se eles foram treinar Se eles são de fato brasileiros ou se eles são chineses Mas eu recebi isso Achei bastante preocupante E achei que seria bom compartilhar com vocês Para vocês também tentarem investigar, descobrir Quem são essas pessoas, onde eles estão E o que eles foram fazer aí Já que saíram da Xangai Uma região também que está com quarentena parcial nesse momento E foram para Tóquio, Los Angeles e depois destino final Aí no Brasil Não sei se para o Carnaval, Catarina ou algo assim Achei isso bastante preocupante E queria compartilhar com vocês E uma segunda coisa que eu quero mostrar para vocês É esse gráfico Acho aqui dá para ver melhor Então, esse gráfico vai dar para vocês uma ideia De quanto contagioso ele é Comparado com outros vírus, outras doenças também muito contagiosas Como ebola, SARS, gripe do Oriente Médio, entre outras Então vamos lá Começando do dia zero de cada uma dessas epidemias Vejam a evolução de cada uma delas Em termos de número de pessoas contagiadas Primeiro dia Ebola Bastante contagioso Não tão contagioso com o SARS Mas vocês veem no pico Já é inicial Altíssimo de pessoas contagiadas E todas elas Provavelmente mortas Porque o ebola Uma vez que você pega Você provavelmente já Vejam o SARS rapidamente Nos dias do dia Faça o ebola Então isso também é altamente contagioso Mas não chega aos pés do coronavírus Em termos de contágio No décimo dia Também O sessão tinha subido rapidamente O sessão tinha subido Em Hong Kong Em 2003 Como vocês podem ver O coronavírus ainda lá embaixo No começo Não sei se por conta de Alguém ter abafado Por conta da notícia Não ter sido divulgada no início Ou não tinha descoberto Ou ter sido abafada por alguém No décimo sexto dia Vocês viram um pico enorme Várias pessoas mortas Aqui em Hong Kong E o coronavírus por enquanto Lá embaixo Até o vigésimo dia Onde foi Quando mais ou menos Todo mundo Ficou sabendo a notícia E todo mundo Começou entrar em desespero E vejam só Vejam como o coronavírus Começa a subir Já passou o ebola Já passou Ao vento fina O vigésimo quinto dia Subindo muito De forma Enlouquecedora O vigésimo sétimo dia Passou o SARS Vejam isso Vejam como ele é contagioso Trigésimo dia O SARS, a bola E os outros vírus Viraram fichinha Comparada com o coronavírus Está chegando subindo Parece que não para Não vai parar Nada parece parar O coronavírus Não há cura Não há remédio Não há vacina E assim que ele está Se espalhando pelo mundo Agora Na Coreia do Sul Todo mundo já sabe As notícias de hoje Que está Todo mundo em alerta Total Muitas pessoas Sendo fixadas Na Coreia do Sul Também no Irã Apesar de não termos Muitas notícias Vindas de lá Do Irã Todo mundo sabe Que a situação Não está nada boa Lá Mas principalmente Na Coreia do Sul Está todo mundo Em pânico Por conta do coronavírus Então Estou mostrando esse vídeo Só para Reforçar o que falei No meu vídeo anterior Sobre as claridades Do coronavírus De como perigoso Esse vírus E de quão contagioso Ele é Vocês precisam Aumentar a sério E Precisam ficar em alerta Para A eventual chegada Desse vírus No Brasil Espero que não chegue Mas caso ele chegue Vocês precisam saber Como se prevenir O que fazer Para se proteger E Como E quais são As características Desse vírus Então O vídeo de hoje é esse Um vídeo rápido Só para Compartilhar com vocês Esses dois assuntos Não se esqueça De se inscrever no canal Se gostou desse vídeo Dê um like E também me siga No Twitter O link está na descrição Um abraço E aí Obrigado.